Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Em plena pandemia, Bolsonaro fecha o Hospital do Bom Sucesso. É o começo da privatização do SUS. No mesmo dia, 27, dia que Bolsonaro baixa decreto de privatização do SUS, incende no Hospital de Bom Sucesso com duas mortes. O principal hospital em atendimento de pobres no Rio. Pasme, Bolsonaro determina fechamento do Hospital de Bom Sucesso a partir de 1º de novembro de 2020, por tempo indeterminado. Disse o secretário de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, aspas, Mas é muito difícil, quase impossível, nós interditarmos um hospital com 600 leitos em meio a uma crise sanitária. A mídia, principalmente a Globo, antes da pandemia, já fazia matéria diária da precariedade de funcionamento dos hospitais do SUS. Inclusive, a Globo entrou em rota de colisão com o prefeito Marcelo Crivella, por conta dos criminosos guardiões do Crivella, que impedia a jornalista da Globo de cobrir as deficiências dos hospitais públicos, o que é inaceitável. Mas a mídia, principalmente a Globo, pouco ou nada fala que o governo Bolsonaro, até agosto, só aplicou 54% das verbas empenhadas para o SUS. Inclusive, esse dinheiro poderia impedir um incêndio no Hospital de Bom Sucesso, que há anos, segundo o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, está subcateado. A mídia, principalmente a Globo, defensora das privatizações, tem críticas ao SUS, mas nada fala dos hospitais particulares e planos de saúde, principalmente ligados aos bancos privados, que não, por acaso, são seus grandes clientes em publicidade. Empresa fundada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que comanda as privatizações no governo Bolsonaro, quer levantar 500 milhões de dólares em private equity. O novo fundo é o terceiro da empresa e terá como alvo empresas dos setores de consumo, educação e saúde. Por conta da excelência, principalmente dos hospitais de campanha, montado pelo SUS, com equipamentos de última geração, inclusive zerados. Muita gente, mesmo com plano de saúde, foi ser tratado no SUS, o que não tem nenhum óbvio. Porém, pela lei 9656, de 3 de junho de 1998, os planos de saúde deveriam ressarcir os custos dos tratamentos no SUS, o que nunca fizeram, nem antes da pandemia, nem durante. A grande diferença do SUS e dos planos de saúde é que, na saída dos hospitais, os pacientes do SUS nada pagam pelo tratamento na Covid-19 e internação. Já os planos de saúde no Covid-19 cobram diárias pela internação. No caso da minha irmã, de área de Almeida Cancela, que veio à óbice, a família está pagando ao plano de saúde 4 mil reais por 4 dias de internação. Lembrando que hospitais privados ligados aos planos de saúde só atendem pacientes que estejam com pagamento em dia com o plano. Caso contrário, manda para a rede pública ou SUS. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.